O que é o Zé? Oh, mas pega já o lugar rasinho assim? A cabeça pra cá Hein, cunhado? Pega já o lugar rasinho assim? Na pinda? Sim O louco, hein? Não usa só, não usa... Não usa a linha de... É na corda, senão rebenta Toca aí a porta, seu filho Vai cair, seu filho Pega a porta Pega a porta por quê? Nossa! Nossa! Muito maior que o outro Vamos embora O que é isso, seu Zé? Muito maior, você tá doido? O que é isso? Me dá 80kg já o... Você tá doido, seu Zé? Você quer muito maior? Não é muito maior Tá doido, não vai dar pra tirar isso aqui não? É verdade Olha aqui Oh, louco Vai, Bruno, traz pra cá Vai, bichão Vai, campo de raça Nossa 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 Não, Mourinho, eu te empeio, deu pra tirar, hein? Dá o fraco, dá o fraco Deixa eu dar para aí, lá, ó